Hoje eu separei três motivos para você ler o excelente quadrinho Persépolis da ilustradora franco-iraniana Marjane Satrapi. O primeiro motivo é que esse é um trabalho autobiográfico onde nós acompanhamos tanto a vida da autora quanto também as diversas mudanças políticas, econômicas e sociais vivenciadas no Irã depois da Revolução Islâmica. O segundo é que o quadrinho nos mostra a condição da mulher no Irã e de como o seu direito de decidir pela própria vida é muitas vezes limitado pelo governo ou pela sociedade. O terceiro motivo é que a autora também fala, através da sua experiência, sobre as dificuldades de viver como imigrante na Europa. Para quem quiser conferir depois, tem no canal uma resenha contextualizada dessa obra onde eu falo sobre vários detalhes dela.